Eu não ia nem fazer esse vídeo, mas tô com um golzinho aqui de 16 válvulas Coloquei o teste de pressão de bomba aqui, ó Tava andando ruim mesmo Quando eu tirei a bomba, a gambiarca fizeram, amarrar de arama É, o Zé da Esquina ali faz mais barato mesmo Perigo total, um carro desse pra pegar fogo, explodir Ixi Maria, se você substituir aqui a bomba E trocar do kit todinho, beleza? Eu mesmo não faria um negócio desse não, com arame não Troca do refil da bomba e do sensor de nível A gambiarca soltava aqui, sim, substituí dois bicos Que era de outro carro Mostrar aqui agora como fica o golzinho Já tava marcando combustível, ó Não tava Aí, ó Vai ser colocado agora no interior aqui Aqui, ó Aqui tá o refil da bomba, tudo completinho aqui, ó Vou botar Simular aqui Simular aqui mais ou menos meio Vamos lá, voltar O vídeo não fica muito longo Aqui não tá passando, vou pegar com a mão Peraí Movimento ele com a mão aqui, ó Subiu Desceu É isso aí, galera JETCA Auto Elétrica Carnaiba Pernambuco Peças de serviço Peças de serviço Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto